e fala galerinha do youtube bom dia a todos com vocês valdolins juni mais um vídeo pessoal passar uma dica interessante para vocês aqui que é o seguinte ó eu peguei esse micro-ondas aqui para consertar é um micro-ondas da consul o micro-ondas da consul vou passar para vocês agora o modelo dele o modelo dele está aqui é o cm a 30 beleza ele chegou aqui na nossa eletrônica com o seguinte defeito ele não acendia aqui o painel onde aparece os números né você poder colocar não aparecia e quando você abrir a porta o prato automaticamente girava tá esse era o defeito galera vocês estão gostando dos vídeos já clica compartilha se inscreva no canal dúvida deixa nos comentários a gente está sempre aqui pra ajudar a galera e compartilhar conhecimentos comentários então vamos lá qual era o defeito o defeito estava no transformador aqui ó beleza defeito estava nele então nós fizemos a troca trocamos aqui e o painel automaticamente já acendeu e o prato já começou a quando eu abrir aqui ele não girou é interessante esse defeito porque geralmente a gente quando dá essa esse problema é que o defeito está nas chaves da porta que são essas chavinhas aqui ó tem essa aqui de dois terminais e lá no meio tem uma igual essa daqui ó que é de três terminais tá e aqui eu como ele voltou a funcionar poderia até não ter trocado mas eu troquei tá essa aqui são as deles que já fica já com marca de uso eu gosto de deixar a manutenção já já que isso aqui é um um problema que acontece com frequência e micro-ondas eu optei em trocar já que eu tinha bastante aqui eu falei vou trocar logo para deixar a manutenção todo em dia aproveitei já para revisar outras coisas por conta da garantia né então para não ter problema de voltar ou coisa do tipo a gente já faz a manutenção completa né mas está aí funcionando direitinho então essa é a dica você pegou esse micro-ondas aqui que não está acendendo confere direitinho os capacitores estando tudo ok faz um teste ali no transformador que noventa e nove por cento é ele trocou resolve o problema agora se você de repente quiser também comprar a placa você comprando a placa você resolve o problema também beleza então no mais pessoal espero ter ajudado aí forte abraço isso está aí ó funcionando perfeito e até o próximo vídeo